Meus mano, odeia, viatura, estrutura, pesada, os cria, de rua, não tem, detestas, vou xixi, é 035, localiza nóis, bando de zepor, Maduro, corotes, blindados, de adidas, haters, são formigas, a fé no cacau, Deus abençoe os que precisam, tacar fogo nesse esperma e pisar, a rua nunca perdoa, cuidado pra não passar um pano, pra Jack, ouve, sem tomar cuidado que se fobe, Jack, olê, viatura, estrutura, pesada, os cria, de rua, não tem, detestas, vou xixi, é 035, localiza nóis, bando de zepor, Maduro, corotes, blindados, de adidas, haters, são formigas, a fé no cacau, Deus abençoe os que precisam, tacar fogo nesse esperma e pisar, A rua nunca perdoa, mano, sem dó, cuidado pra não passar um pano, sem dó, pra Jack, ouve, sem tomar cuidado que cês fala, moleque, não pagamos papapé de breque, Fiquei vivo até agora pra vender, acompanhando o racista, mundo é uma salavista, já acabou de ver, meus mantos, odeia, viatura, estrutura, pesada, os cria, de rua, não tem, detestas, vou xixi, é 035, localiza nóis, bando de zepor, Maduro, corotes, blindados, de adidas, haters, são formigas, A fé no cacau, Deus abençoe os que precisam, tacar fogo nesse esperma e pisar, a rua nunca perdoa, mano, sem dó, cuidado pra não passar um pano, sem dó, pra Jack, ouve, sem tomar cuidado que cês falam, moleque, não pagamos papapé de breque, não tem, detestas, O xixi é 035, localiza nós, bando de sebor Mato, coroques, blindados de adidas, haters são formigas, apés do cacau Moça, abençoe os que precisa, toca fogo nesses vermes e pisa